Aplausos Estamos aqui quase na entrada do Fernando Nobre Eu sou às vezes bastante crítico em relação ao Portugal Mas tenho uma esperança até porque nós portugueses temos a coisa que mais nos caracteriza que é o desenrasco E nesse aspecto nós somos espetaculares Mesmo quando as coisas parecem um bocadinho pouco óbvias Para o geral das pessoas nós portugueses temos coisas bastante características E nesse aspecto é curioso Por exemplo, em relação à tecnologia agora fala-se muito Portugal tem que se modernizar, tem que se adaptar principalmente às novas tecnologias E nós temos que se calhar adaptar-nos às antigas Eu ainda há dias de parada, duas pessoas a utilizarem uma torradeira E é engraçado que nós homens a torradeira tem uma abertura deste também E nós pomos a fatia do pão assim A abertura lá para dentro E é curioso que aquilo está ligado à ficha E como é que o homem tira aquilo lá dentro? Uma faca Vai descarafunchar E isto lá está, precisamos adaptar às tecnologias antigas Depois há uma coisa curiosa que nós também temos que é a partilha Porque este nem a partilha da dor Por exemplo, está uma coisa a dar choque Esta torradeira é um exemplo Ele me encontra-lhe com a faca à escarafunchada Digo, é pá, isto está a dar choque Se tiver um amigo ao lado, o que é que vai fazer? É, pois é, está a dar choque A torre desculpida, ele acabou de te avisar a casa A minha perfil deu muito vindo de estar para beber leite E disse, é este leite está azedo Ora prova E o outro prova Eu nunca consegui perceber o que é que se passa na cabeça do soninho de vida Então, vá lá Há tecnologias muito estranhas hoje em dia Eu tenho feito uma lista de coisas que irritam além do computador Porque o computador irrita O computador é curioso, é brilhanteiro E por cima mete-se na nossa vida Eu montes vezes escrevo um mail Põe a enviar Ele lê o mail e diz Mas este mail não tem assunto Deseja enviar na mesma? Tem assunto Mas na mesma O que é que tens a ver com isso? O que é que tens a ver com isso? Mas há tecnologias que irritam Por exemplo, há uma coisa que inventaram Não usamos para cá Nós ainda não sabemos lidar bem com aquilo São sensores de luz em casa de banho Em que a pessoa senta-se na sarita E minuto a minuto Põe a luz acesa Até que está vendo O que é que está fora? O geral tem que dizer Que o xinguleticista é Gosta da galhofa E então põe o sensor por lá Em que a pessoa está com as calças assim E tem que fazer assim Tira-se a dar mãos E voltar para trás E já apanhei a urinóis também Que a pessoa entra E tem que estar assim Foi ver alguma coisa Está tudo mejado Mas a luz está acesa Outra coisa que me irrita É o boneco de multibanco O boneco de multibanco Inventar um boneco de multibanco Fica triste Quando nós vamos levantar dinheiro Não temos sal Vamos ficar triste Não há coisas à comissão Ou quem quer? Eu não tenho sal Como é que estás triste Então o que é isso? Não é possível o boneco Só trabalha quando lhe apetece Vou levantar dinheiro Fora do serviço Olha este gajo Vem bem café Não tem que ficar aqui à espera Mas estavam a falar nos Açores Por causa do Luís Sempre adaptar para os Açores E vou-vos dizer uma coisa Os Açores têm uma coisa Há não muito tempo Fui ao pico Levantar dinheiro Sexta-feira à noite Só uma caixa multibanco Dizia Dirige-se ao multibanco mais próximo E se é Agora vou a nada E volta isso Tipo campones assim Com dinheiro E se não pode Volta aí E volta isso Eu estava a falar do avião O avião tem uma coisa curiosa Que eu me lembrei Que é Na Asa tem escrito assim Não pisar nesta zona Se quem é o cromo Que eles deixam subir para a Asa Que é preciso brigar Não se pode pisar ali Mas o avião é uma máquina estranha A pessoa vai andar de avião E dá-nos um colete de salva-vidas A pergunta é Se eu for de par Dão paraquedas ou não Só para perceber Como é que funciona a coisa É que ela percebe uma certeza Que vai cair na águas Para ter lá Não é? Seguir em terra Para pegar na boia Com o arrasto no rato Para não arranjar as mãos E eu digo Olá caralças Ainda bem que tinha aqui a boia Se não Está a brincar disto Está a mexer com isso Outra coisa Eu gosto de ver também As pessoas a lidarem Nós temos que Além de Temos de modernizar tudo bem Mas temos de aprender A lidar por exemplo Com o telemóvel As pessoas andam com o telemóvel Completamente velho É caído podre Mas mantêm a película no ecrã Já levantadas as pontas As pessoas dizem Não arrancas isto o quê? Não, deixa o que? Eu não consigo perceber Eu acho que herdámos isso Dos nossos pais Nossos pais tinham Capas nos carros Vendiam um carro Arrigo por um chá Se do caralças Quer ver as estofes Estão espetaculares Nós somos iguais Então o telemóvel Completamente velho Mas o ecrã Está muito bom O ecrã Mantém-se aqui Temos que Há uma ocasião de falta em Portugal Ter mais filhos Temos que ter mais filhos E a minha ideia É lançar uma campanha E uma forma O doutor Já que é médico Podia se analisar Alguma coisa qualquer Não é só área Mas as pessoas têm só gêmeos Mas bonitos Porque eu quando embarquei nisto Ter filhos Eu pensei nisso Não quero como os vossos Quero bonitos Porque a pessoa Que tenha um filho feio E se tiver gêmeos Então baixa disso Que a pessoa chega lá É o doutor Não vou levar deste tarde Vou buscar deste tarde Vou, vou, vou Vou arranjar outro A pessoa se tiver filhos bonitos É muito bom E gêmeos Então é espetacular Se tiver dois gêmeos bonitinhos Iguais Podem ser iguais Porque ficam em casa Não levam-lhe para a escola Ligam-me da escola a dizer Ah, o seu filho partiu o cabelo Se alifiquem com ele Tenho aqui outro igualzinho Nem se eu ia se chamar gêmeo Eu ia se chamar peca Uma coisa Que dava muitos leitos Que era espetacular O que é que é? São quase oito horas Artur, onde é que está o Artur? Mantemos às oito ou não? Não, não, mais bocadinho Ah, ainda podemos ficar Encher chouriço Pronto, é o momento Sermonela Andrade Vamos aqui Sermonela Andrade Uma pessoa da TV Eu gosto muito da Sermonela Andrade Mas tem aquela coisa Da televisão antiga Em que ela Há uma coisa que aconteceu Demorou um minuto E a Sermonela Andrade Demorou cinco minutos a resumir Aquilo Ah, tivemos aqui Sim, sim A gente viu também E as pessoas estavam a ver Eu gosto das pessoas Que têm atração Por câmeras de televisão Que é uma coisa Que o português Nós somos um povo corajoso Nós temos o principal Esta coragem O Dr. Fernando Nobre Ah, foi à África Isto não é nada Corajoso é o português Ouvir um desastre Ou uma coisa qualquer E ir lá ver E sim E sim O Dr. Fernando Nobre Herdou isso no português Um povo normal Por exemplo Houve uma explosão Não é? O que é que faz? Rua lá O Tuga Que é aquele que todos nós Temos dentro de nós Não é? Houve uma explosão O que é que faz? Vocês fazem explosão Eu faço tudo Vai Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Vai acima está a explodir menos Um, dois, três E o Tuga faz Eu lhe quero ver o que é que se passa Eu lembro de ver o 11 de setembro E estavam os aviões a bater nos topos E estavam eles a fugirem E disse para o amigo Isto não é Portugal Não é porque Qualquer português Visse aquilo E dizia Epa, dois aviões nos topos Bora ver, bora Nós gostamos Nós temos a tração Para desgraça Sério Nós temos tudo Tudo o que é desgraça Para o Tuga estar lá Câmaras de televisão Outra coisa Se há câmaras de televisão Vai acontecer qualquer coisa Eu acho que alguns de vocês Viram aí as câmaras E vamos ver O português A verdade é que nós estamos lá Na nossa audicêia Que fazemos os três De cinco à meia-noite E tínhamos assim o tripé E então está um senhor Encosta-se assim ao tripé E já empurrava e tudo E perguntou Isto é para o quê? Pessoal Segundo os cientistas Vão cair aqui quatro tiritos Tivemos duas ameaças Buma Resposta dele Quer ver isso? Fui Fui Então Já morríamos, não? Nós temos esta coisa Nós tudo o que é desgraça Nós gostamos Gostamos disso Gostamos do que vem cá de dentro Esta questão dos filhos Traz-me à memória Uma coisa que acontece hoje em dia Que o português gosta muito de fazer Que é mandar SMS com o peso E com a medida dos filhos Nasceram Tipo Sou Tereza Peso quatro quilos E mexe-me de cinquenta e dois centímetros Que eu respondo Tu és É um museu Eu não consigo perceber esta informação Tipo Cinquenta e dois centímetros Quatro quilos É para pôr no forro? Não Até o que isso me interessa Eu acho que é o país É meu Então olha se és capaz De fazer melhor Toma Hã? Quatro mil e cinquenta e dois centímetros Vai ficar agora E é uma coisa que nós temos Nós Por exemplo O português É o único povo do mundo Por exemplo Está a suar-se Nós temos a tração De mensagem que está dentro Está dentro E depois olha Tipo Ah caralho O senhor que fiz isto Caralho Há um milagre 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 De 1932 Está no castemado Há um milagre Não é por nada Que nós estamos no trânsito E isto é de coragem E está sempre o indivíduo Com o dedo no nariz Está sempre Você que vem no trânsito Está sempre o indivíduo Lá com o dedo no nariz Eu acho que há pessoas Que estão para cima Estão a procurar de ideias Estão a procurar de ideias A gente tem aqui uma ideia Caralho Não é? Então o diamante E o pitador Quando ele tira o dedo Ficam desiludidos Quando vão-nos ao retirando Tipo é isso Ou isto Sério Nós vem-te ir por uma pitadora E o pitador E o pitador Oh caralho Por cima da gente É caralho E isto mostra Que somos um povo corajoso E nesse aspecto Somos líderes Nós estamos sempre Em cima das coisas Nós vemos uma confusão Não sabemos o que é Mas vamos lá Eu nunca me esqueço De o Rock in Rio Estar a fazer um passapenta Que tinha uma máquina E o Duga Vem a andar a campear E vê uma fila E vou lá Estão a dar t-shirt Ou o que? O que ele vai a qualquer lado Quero é dar t-shirt E eu quero Mas é promoção e t-shirt Foi ao supermercado Está em promoção Está uma máquina do pau O que é que queres uma máquina bom? Está em promoção Outro Agora fica ali O pé da bicicleta Que serve para pendurar casacos Uma coisa que os portugueses Inventaram-se também Bicicletas no quarto Para pendurar casacos Bicicletas e chifras Então o português Vem a andar Vem a fila Ele não sabe qual que é Fica-se a olhar Então o que é que ele faz? Manda a mulher para a fila O símbolo não pode ser Há uma coisa que lhe interessa Então chega lá Um pé de mim Ou do outro qualquer Diz-se é para o quê? Ah, estamos a dar uns coisas Se interessarem Ou o vagarim E tal Vai assim para a fila Se não vem assim para longe Vai para a mulher Psssts Agora o que é que ele está a falar? Agora o que é que ele interessa Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? A briga está no superbecancar Que é uma coisa que eu tenho alguma admiração Que é a língua Que língua é que elas falam Nós portugueses somos muito poliglotas E há uma língua do Pinto Doce Como dizem para a minha casa Eu vou lá, passa sempre qualquer coisa na caixa 7, não sei o quê. E é perigoso, porque imagina que ela tem que anunciar que, sei lá, se a secção de charcutaria ou a marca com a geladora está a dar choque, já matou 7 pessoas. Se o outro aquilo é lá... Vai morrer um 30, vai mais um, pronto. Não, não, não é. Também para uma pessoa eu trouxe. Mas a questão das línguas é outra coisa que nós temos, nós precisamos de formação a falar português, às vezes. Porque o português agora está aqui numa lógica bipolar, a língua portuguesa, que é... Por um lado temos que fazermos um upgrade, por um outro lado não dá um upgrade. O lado do upgrade é bom, que é falar politicamente correto. Hoje em dia fala-se muito politicamente correto. Por exemplo, antigamente as pessoas têm uma doença. Hoje em dia têm patologia. Antigamente era CAVO, hoje em dia Mendeson. É para o mesmo sítio, mas é outra coisa. Antigamente, os putos e o Pascual levavam porrada, hoje em dia é burro. Essas coisas evoluem, não é? Antigamente, é má, podes vir aqui de tomar conta dos putos. Hoje em dia é bem-víssimo. Qual outra coisa? Antigamente, estou comendo, tens de ir buscar, hoje em dia é um filho. As coisas vão evoluir. Tinha como ideia para um negócio, hoje em dia é franchise, claro. Antigamente a criança era uma alicada, andava aí de um lado para o outro, hoje em dia é imperativo. Estava, estava bom, é para trás de mim. Isto é bom. Do outro lado, apesar de parecer um dado direito da língua, também mostra que nós somos um povo que não fica para trás nas coisas dificuldades. Por exemplo, a gasolina e o gasóleo ficaram caros. O português inventou o gasóleo. O que é gasóleo? O gasóleo é mais barato que o gasóleo. E se o português tiver um caminhão que gasta muito, anda de caminhão. Isso é cada desastre. Se as pessoas tiram carta de caminhão, mas são de caminhão, eles ficam lá quase todos por aí na estrada. Caminhão é muito perigoso. Eu usava xampu. Havia uma senhora, minha avó, dizia, que xampu é que você usa? Eu estudei xampu e fiquei assim. Porque é uma senhora que inventou um dia da semana espetacular, que é o ontionta. Fiquei em grande de ontem e ontem. E ali à meia-noite é ontem e pronto. Eu gosto dela, o léxico dela é espetacular. Dá-me assim sempre umas grandes ideias para isto. O que é que ela me dizia? Há dias passava um cão, passeava um cão e eu, estou que errasse aquele cão. O lavradora e ela, é uma lavradora? Tem lavra ou não? É uma senhora que eu gosto, diz-me sempre assim, tenho o ouvisto na rádio. Portanto, ela ouve olhar com a rádio. Ouvisto. 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 Que é a senhora que diz, eu também gosto tanto do seu programa. Eu digo isso, não é programa, é programa. E ela, isso está a quando? Está a noite. Está a noite do cabelo. Por acaso, não sei se eu jamais se disseram esta senhora. Há aqueles anos, ela perguntou onde é que se inscrevia para a Cáceres. E a senhora fez um anúncio com o Obicuel, o François Obicuel, encunham os dois, um anúncio da TVC, encunham os dois a correr numa pista e a senhora ganhava. Porque eles disseram, está a começar o programa do Goxia. E eu disse, não, psss. O François Obicuel, para quem não sabe porquê, Gema, Trás-os-Montes, família, fazia beijos. O François Obicuel, o nome portuguesíssimo, é um peco, teco, viéça. Os nomes portugueses. O François Obicuel dizia-me que ela andava nas obras antes do hipoteletismo. Não estou a ver nas obras, quem precisa no indivíduo faz 100 metros em 19 segundos. O vencimento, eu, psss. O lá vai-se a fugir. Dava uma manhã-se para morrer. Falar isso, daí pessoal do Seixal, quando é que me devolvem a jantação ao teu rádio? Não é para nada. Só o teu... Ah, até brincar. Por acaso adoro a Margem Sul. Tenho pena do Cajesterre, que está sempre a ouvir-me ao zoário. Então...